Eu acordo bem e assisto as pessoas na rua Relembro os momentos que passei de amor Pois gosto quando eu gosto de alguém O amor é bom Em partituras eu leio sons Eu durmo pouco, mas meu som é bom Pois sonho que ouço a tua voz Amando-me como um novo amigo Degusto pouco a pouco esse novo amor Pois gosto quando eu gosto de alguém O amor é bom Gosto de comer cachorro quente à noite Eu de uma torrada de manhã Acompanhada de uma geladeira doce Pra você um chá de hortelã Gosto quando eu gosto de alguém O amor é bom Gosto quando eu gosto de alguém O amor é bom Gosto de escrever paredes Imaginar conversas entre árvores Gosto de tomar sorvete E de tomar um chá de alecrim Gosto de tomar banho Gosto de tomar banho de sol Gosto de tomar banho de sol De chuva, de mar, de lua De cachoeira, de suor Gosto do amor Quando ele me faz ser eu Gosto do amor quando ele me acervar Eu gosto de escrever canções Imaginar conversas entre nós De ter pra mim seus tigres Seus óculos quebrados sua voz Gosto do amor quando ele me faz ser eu Gosto do amor quando ele me faz ser mais Eu gosto quando eu gosto de alguém O amor é bom Gosto quando eu gosto de alguém O amor é bom Gosto quando eu gosto de alguém O amor é bom Gosto quando eu gosto de alguém O amor é bom 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 O amor é bom